Aprenda como seus concorrentes vendem, não o que eles vendem, que muitas vezes é parecido com aquilo que você vende. O como vai fazer você entender a estratégia dele. Vejam vocês, no meu exemplo, de novo, eu vos falo, a pandemia fez com que eu desacelerasse. Ou seja, eu dou na média de 110 eventos por ano, dividam isso por 12 meses. Minha agenda sempre estava lotada, não que não está hoje, mas a pandemia desacelerou isso. E aí eu tive que começar a ligar, ligar os pontos, assistir as estratégias dos concorrentes. E hoje eu agradeço a Deus e a mim também. Sabe por quê? Porque concorrente e cliente são professores gratuitos. Você está tendo aula com eles, você está fazendo suas missões de casa. Então aprenda a partir de hoje como seus concorrentes vendem, que caminhos eles utilizam que você não está utilizando, lógico, que seja lícito, que seja legal, não ilegal, né? E aí E aí E aí Obrigado.